E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e atendendo a pedido de vocês, os vídeos de lançamentos estão de volta aqui no canal. E o primeiro carro que eu vou falar hoje é a nova Peugeot Landtrack. Galera, a Landtrack é uma caminhonete da Peugeot que foi lançada baseada em uma caminhonete que já existe na China, que é do grupo PSA. E a marca tem planos de concorrer fortíssimo com a Toyota Hilux e a Ford Ranger, que são as duas que lideram o mercado tanto na América quanto na Europa. Por fora, o modelo vem com um enorme grade de acabamento cromado, faróis com luzes diurnas e projetor em LED. As laterais trazem detalhes cromados e rack de teto. E na traseira, nós temos lanternas em LED e o destaque vai para o logo da marca. O interior traz todo o requinte, modernidade e sofisticação da marca de toda a linha atual da Peugeot. Os principais destaques são o excelente acabamento e a multimídia de 10 polegadas repleta de conexões e funções. E ela ainda agrega a sistema de câmeras 360 graus de ótima qualidade. Já em motorização, ela traz uma gasolina e um bloco turbo diesel, que é o principal deles. Ele é um 2.0 de até 180 cavalos e 45 kgfm de torque. A transmissão é automática de 8 marchas. Lançada com foco inicial na América Latina, a Land Track chega inicialmente no México, já no segundo semestre deste ano. O lançamento no Brasil foi confirmado pelos executivos da marca e ela chega por aqui em 2021. A fabricação será no Uruguai nas configurações chassi, simples e dupla. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam dessa bela novidade da Peugeot aqui pra nós no Brasil? Eu acho que realmente a caminhonete tem chances de vender bem por aqui, por conta que você não tem nada assim com acabamento muito bom. Uma coisa mais diferenciada em relação a luxo, por conta que as caminhonetes que nós temos aqui são bem jurássicas, bem rústicas. O pessoal tem um pé atrás em relação a Peugeot. Mas galera, é uma marca que cada vez vem evoluindo mais. Nós temos os carros aí, como diz o novo Peugeot 3008, que foi um dos 5 carros que menos desvalorizaram no ano passado no Brasil. Então eu acho que a Landtrak vem com tudo pra fazer muito sucesso por aqui, galera. Nós íamos ter aí a Mercedes-Benz Classe X, mas infelizmente o modelo avacalhou no mundo inteiro. Eu vou fazer um vídeo especial dela pra vocês, logo logo vai sair aqui no canal. O porquê da Mercedes-Benz Classe X ter avacalhado. Então fica ligado aí no canal, comenta aí embaixo sua opinião sobre a nova Landtrak. Assim que ela lançar aqui no Brasil, com certeza eu vou fazer um vídeo detalhado dela, galera. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, derleningarage2.0. Se inscreve no canal, nós passamos dos 100 mil inscritos e vamos chegar nos 200 logo, logo. Ative as notificações, eu vou ficando por aqui, valeu!